E agora sim, agora que a gente já conhece o que é um PIX, por que o Banco Central cria um PIX, as principais características do PIX, a gente pode entrar um pouquinho mais de detalhe no regulamento do PIX. O regulamento do PIX segue estritamente o previsto na Circular 30082, no artigo 17 do regulamento anexo. Então, precisa conter todo aquele conjunto de informações, eu vou tentar detalhar o que está lá no regulamento do PIX. O arcabouço normativo do PIX não se limita ao regulamento do PIX. Se vocês tiverem a oportunidade, no site do Banco Central, na página específica do PIX, a gente tem toda a regulamentação relacionada ao PIX. Então, o PIX tem uma série de manuais que fazem parte do regulamento, na verdade são 12 manuais que fazem parte do regulamento. Então, é um conjunto, um arcabouço normativo bem amplo. Então, aqui tem uma oportunidade de entrar no site do Banco Central, ver toda essa listinha, para saber exatamente todo o conjunto infralegal que rege esse conjunto de regras e procedimentos para que o PIX possa funcionar de forma adequada. Então, o primeiro ponto do regulamento, para eu detalhar mais um pouquinho, são as formas de iniciação por meio do PIX. Eu já falei do QR Code, já falei da chave PIX. Então, tudo isso está discriminado dentro do regulamento do PIX. E no manual de padrões para iniciação do PIX, que é um manual importante, mais técnico, que especifica tecnicamente como o QR Code deve ser gerado, quais são os campos que estão ali naquele QR Code. É um manual bem importante do ponto de vista técnico do PIX. Ele está muito associado com essa parte de iniciação do regulamento do PIX. Outro ponto importante no regulamento do PIX são os critérios de participação. Eu já adiantei muita coisa para vocês aqui ao longo da aula, mas agora a gente para um pouquinho. Os critérios de participação são bem importantes. A gente tem quatro modalidades de participação no PIX. O primeiro é o provedor de conta transacional, que é aquela instituição que, de fato, detém uma conta transacional do usuário pagador ou do usuário recebedor, do usuário final. A gente tem o liquidante especial, que é uma figura que vai desempenhar um papel específico dentro da arquitetura do PIX. A gente tem um ente governamental que pode participar do PIX por lei, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. É o único ente governamental que pode ter uma conta dentro do Banco Central. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional tem a sua conta API dentro do Banco Central, então ele consegue arrecadar diretamente por meio da sua conta. Isso foi muito importante para a Secretaria do Tesouro Nacional, porque antes ela precisava contratar o serviço de algum banco para poder fazer a arrecadação, e hoje ela não precisa mais, por meio do PIX é direto. Os recursos arrecadados por meio do PIX e do Tesouro vão diretamente para a conta PI, que é uma subconta da conta única do Tesouro, que está lá no Banco Central. É uma eficiência, uma redução de custos muito grande, o fato do Tesouro Nacional ser um participante. E a quarta modalidade, que vai casar junto com o início da fase do iniciador no Open Banking, é o iniciador, o participante iniciador no âmbito do PIX. Então, essas são as quatro modalidades de participação do PIX. Como eu falei, qualquer instituição, inclusive aquelas instituições não autorizadas, que ofertem uma conta de pagamento pré-paga, podem ser participantes do PIX. E aí, para eles acessarem os sistemas do Banco Central, tem outro conjunto de regras, que é a participação no sistema, a participação no SPI. Aí, a participação no SPI pode ser direta ou indireta. Para participar diretamente, são instituições que se conectam diretamente com os sistemas do Banco Central. Mas a gente dá a opção de instituições se conectarem diretamente. Então, elas podem contratar o serviço de qualquer participante direto, para se conectar com o Banco Central, para os clientes delas conseguirem fazer as transações PIX. E a gente recebe a mensagem do participante direto. E aí, entra aquela modalidade do liquidante especial. A gente tem cinco ou seis instituições nessa modalidade no PIX, mas ele pode só prover esse serviço de ser liquidante. Ele não oferta PIX para os seus clientes, mas ele oferta a conexão aos sistemas do Banco Central. Instituições não autorizadas não podem se conectar diretamente com o Banco Central, por razões de segurança. Alguns participantes, necessariamente, precisam se conectar diretamente, que são os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial e a Caixa Econômica Federal. Caixas Econômicas Federais, mas a gente só tem uma. A Caixa Econômica Federal, obrigatoriamente, precisa se conectar diretamente com o Banco Central, porque são instituições sistemicamente mais relevantes. Então, a gente precisa ter um controle maior sobre as transações delas. Então, é melhor elas estarem conectadas diretamente no Banco Central, por causa desse controle e da supervisão mais direta ali no dia a dia, do monitoramento mais direto no dia a dia dos recursos transacionados. Então, basicamente, essa é a estrutura de participação dentro do PIX. Apesar de ser um ambiente bem aberto, é um ambiente bem controlado, que a gente faz um monitoramento em tempo real das transações financeiras, que tem toda a supervisão em cima dessa regulação mínima para as não autorizadas, e todas estão sujeitas ao regulamento do PIX. A gente acompanha ali diariamente se elas estão cumprindo o que determina o regulamento. Outro ponto bastante importante no regulamento do PIX é a parte que trata sobre a tarifação no PIX. Então, você tem todo o arcabouço lá no regulamento sobre a tarifação entre participantes, e tem também um capítulo específico sobre tarifação para usuários finais. Começando sobre a tarifação entre participantes, o regulamento do PIX proíbe explicitamente a cobrança de qualquer tarifa entre participantes. O PSP do pagador não pode cobrar nenhuma tarifa do PSP do recebedor, quando ele faz uma transação PIX. Aqui tem que ser de graça. Isso aqui é uma coisa muito comum em qualquer arranjo de pagamento. A gente tem isso na TED, a gente tem isso no DOC, a gente tem isso nos arranjos de cartões, que é a tarifa de intercâmbio, como se fala, a remuneração que o credenciador paga para o emissor do cartão. Na TED é a mesma coisa, o PSP do recebedor paga para o PSP do pagador, no boleto também. No PIX a gente proibiu, isso cria uma vantagem competitiva muito grande para quem tem mais volume de transações, consegue cobrar uma taxa, quem inicia mais PIX vai receber, receberia mais recursos se tivesse essa tarifação entre participantes, seria um ponto de ineficiência, então a gente proibiu explicitamente. O Banco Central é o provedor da infraestrutura de liquidação, do SPI, e do sistema do diretório de chaves PIX, que é o DICT. A gente cobra uma tarifa que é baseada em recuperação de custos para o Banco Central, para uso do SPI, essa tarifa é de um centavo a cada dez transações recebidas, só quem paga é o PSP do recebedor, então é um sistema muito eficiente, é um sistema muito barato, então a gente precisa ter um volume muito grande de transações, então a tarifa unitária dele, que é menos de um centavo, é um centavo a cada dez transações só do PSP do recebedor que paga, isso é suficiente para o Banco Central recuperar todo o custo de gestão e operação do SPI do DICT, no DICT, por exemplo, não tem cobrança de tarifas para as consultas, tem um serviçozinho além do DICT, que é um arquivo que a gente dá para conciliação das chaves de cada PSP que estão registradas lá, mas não é um serviço que você faz muitas vezes, você faz eventualmente só para ver se está tudo ok com a sua base, então é muito barato os sistemas do Banco Central, então o ressarcimento de custos gera uma tarifa muito barata, é isso que garante também que as tarifas cobradas lá dos usuários possam ser baratas. E por fim, você tem uma tarifa ali dentro do PIX, que é entre participante indireto do SPI e participante direto. Nessa tarifa a gente não se mete, isso aqui é uma relação comercial entre duas partes, é um serviço que está sendo contratado, isso aqui deve ser livremente negociado, a gente não regula. Então essa é a estrutura da tarifação entre participantes. E a gente tem a estrutura de tarifação para usuários, que também é o Instituto do Arranjo que deve definir. Como é a tarifa para o usuário final dentro do PIX? Número 1, para o usuário pagador pessoa física, sempre de graça. O usuário pagador pessoa física está fazendo uma transação de transferência para qualquer pessoa física, para qualquer pessoa jurídica, ou uma transação de compra para qualquer pessoa física, para qualquer pessoa jurídica, sempre de graça. não pode ter tarifa para o usuário pagador pessoa física. O usuário pagador pessoa jurídica pode ser tarifado. Se ele estiver iniciando um PIX para qualquer usuário pagador pessoa física, ele pode ser tarifado. Se ele estiver iniciando um PIX para qualquer usuário recebido ou pessoa jurídica, ele também pode ser tarifado. Então essa é a estrutura do lado do usuário pagador. Em geral, pessoa física não pode, em geral não, sempre pessoa física não pode ser tarifada. Em geral, pessoa jurídica pode ser tarifada. Quando a gente vai do ponto de vista do usuário recebedor, qual é a estrutura de remuneração? Participante pessoa física só pode ser tarifada a partir do 31º PIX no mês recebido. Se ele receber tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, independentemente de quem é o iniciador, ele pode ser tarifado a partir do 31º PIX, porque aí se constitui como uma transação de compra e não de transferência. Então ele poderia ser tarifado. As taxas ofertadas para os estabelecimentos para receber PIX são baixas, são em geral, em média, mais baixas do que as taxas para a aceitação do cartão de débito. Por fim, a gente pode falar um pouquinho do que vem pela frente do PIX. Eu falei para vocês, o PIX foi lançado em novembro de 2020, mas a gente sempre está tentando integrar novos produtos ao PIX para aumentar ainda mais os casos de uso que o PIX cobra. Ao longo de 2021, ao longo de 2022, muito provavelmente nos próximos anos, a gente tem novos produtos sendo lançados no âmbito do PIX. A gente vai ter, por exemplo, o PIX Saque, o PIX Troco, que vai ser a capacidade das pessoas fazerem saques em estabelecimentos comerciais, não precisar de ir no ATM para sacar dinheiro, vai ser possível sacar em estabelecimento comercial usando o PIX. O PIX Offline, que vai permitir que os pagadores, mesmo sem acesso à internet, consigam gerar um QR Code para iniciar um PIX. Hoje, o PIX está limitado nas duas pontas, tem que estar online, tem que ter acesso à internet para poder fazer um PIX. A gente está criando esse produto em que a ponta do pagador vai poder estar offline, principalmente para as camadas mais pobres da população que têm acesso mais restrito a pacote de dados no telefone celular. Então, isso vai ser uma solução alternativa. A gente está trabalhando em tecnologias por aproximação. Então, a gente pretende, em breve, trazer também o NFC para o PIX e, eventualmente, outras tecnologias, como o Bluetooth, por exemplo. A gente está estudando como trazer isso. Então, aqui é para facilitar e melhorar a experiência do usuário. Eu não vou precisar nem ler um QR Code. Se eu tiver um NFC no meu dispositivo móvel, eu consigo simplesmente aproximar do leitor do NFC para eu iniciar um PIX. Então, é outra coisa que a gente está estudando. A gente vai ter o PIX garantido. É o PIX parcelado. Digamos assim, a possibilidade de você parcelar compras usando o PIX, como hoje é ofertado no cartão de crédito. Você vai poder fazer PIX e pagar em diferentes parcelas. E, no futuro, talvez um pouco mais distante, mas a gente já começou a trabalhar, é o PIX transfronteiriço. A gente possibilitar remessas internacionais, pagamentos entre pessoas, pagamentos entre empresas, utilizando o PIX. Tentar integrar o sistema brasileiro com o sistema de outros países do mundo, ou bilateralmente, ou por meio de plataformas multilaterais que estão sendo discutidas nesses fóruns internacionais, para viabilizar pagamentos internacionais mais rápidos, mais transparentes, mais seguros e sempre disponíveis. E mais baratos, principalmente. Hoje, as tarifas são muito caras e falta bastante transparência. Então, é o que a gente já começou a trabalhar, essa integração bilateral. É um produto um pouco mais complexo, deve demorar um pouco mais de tempo, deve estar disponível em 2023, 2024, a depender da evolução, mas que também a gente já está trabalhando. Então, a gente vê aqui que a gente está tentando sempre agregar novos produtos, novos serviços para o PIX, para, de fato, que ele seja um serviço multipropósito que atenda a todas as necessidades de todos os usuários, de toda a população brasileira, os estabelecimentos comerciais, as empresas e os entes governamentais. Então, finalizando nossa aula, a gente passou sobre o que é o PIX. O PIX é um arranjo de pagamento, isso é muito importante, que vocês internalizem e conheçam todo o arcabouço normativo sobre arranjos de pagamento, instituições de pagamento. É toda a base normativa e legal para se entender como o PIX se encaixa dentro desse mercado de pagamento de varejo, dentro do sistema de pagamentos brasileiro. Como funciona o PIX, as características do PIX, o regulamento do PIX, que é uma peça central dentro desse arcabouço normativo. E ali tem todo o detalhamento. também é um ponto muito importante para a gente entender como é o PIX, e o regulamento do PIX não acaba nele mesmo. Ele tem todo um arcabouço infralegal de outras normatizações do Banco Central que auxiliam na determinação desse conjunto de regras e de procedimentos que disciplinam o funcionamento desse novo serviço de pagamento no Brasil. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, a página do PIX no site do Banco Central na internet é uma fonte muito rica de informações. Toda a regulamentação relacionada ao PIX está bem organizada no nosso site. Todas as informações. Tem vídeos, tutoriais para coisas menos formais e mais básicas. Consultem sempre que possível. Toda a questão da agenda evolutiva que eu falei aqui no final também está sempre disponível no site do Banco Central, na página dedicada ao PIX. tem um FAQ também que é muito importante, muito esclarecedor. Espero que tenham gostado. A gente se vê numa próxima.